Uma procuração no nome de representantes de uma empresa é suficiente para que o documento tenha validade. O entendimento é do Tribunal Superior do Trabalho. A empresa Stemak S.A. Grupos Geradores havia sido condenada pela 18ª Vara do Trabalho de Recife, em Pernambuco, a pagar adicional de periculosidade ao mecânico de geradores. A empresa recorreu ao TRT da 6ª Região, em Pernambuco, mas o recurso não foi aceito. O argumento foi de que os diretores da empresa não estavam corretamente identificados na procuração. Mas a 8ª Turma, do Tribunal Superior do Trabalho, teve um outro entendimento. O relator, desembargador convocado João Pedro Silvestrin, julgou que é suficiente que a procuração contenha o nome das pessoas que representam a empresa para que o documento tenha validade. É um entendimento que consta na Orientação Jurisprudencial nº 373, da Subseção 1, especializada em dissídios individuais do TST. A rejeição do documento, portanto, caracterizou a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal. Por unanimidade, a turma determinou o retorno do processo ao Regional de Pernambuco para novo julgamento.